Ae, 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 ae Mas por que tá agredindo o cara, mano? Por que tá agredindo ele? O cara tá desarmado, pra que tá agredindo? Pra que tá agredindo? Pra que tá agredindo? Ô, o cara tá quase... Ô, o cara tá enforcando ele! Solta ele! Solta ele! Ô, o cara... O cara tá quase morrendo, João! O cara tá quase morrendo! Solta ele, tio! Solta o cara, amigo! Solta o cara, já ia tirar ele em mim! Eu tô desarmado! Eu tô desarmado! Eu tô desarmado! Eu tô desarmado! Olha o que o policial fez com o cara, mano! Olha o que o policial fez com ele! Olha o que você tá fazendo, amigo! Olha o que você tá fazendo! Ô, o moleque tá quase morrendo, mano! Tá enforcando o cara! Olha o que o moleque tá! Que necessidade! Que necessidade! Que necessidade! Ô, o senhor tá exaltado! Bota ele! De casa, policial! Ô, o senhor, o senhor, pode prender, então! Pra que vai agredir, senhor? Solta o moleque! Tá machucando o moleque, porra! Me dedão! Me dedão! Vou pra ele! Vou pra ele! Tá acabando, gente! Qual o policial tá enforcando o Henrique? Vamos aí, policial! É esse que houve! Que é, policial? Ô, policial, pra que isso, mano? Pra que isso? Tá sendo gravado 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 Eu tenho advogado Eu tenho advogado Eu tenho advogado Eu sou artista Eu sou artista Não tem internet, senhor Não tem internet Ô, calma aí Eu sou artista, eu sou artista Eu sou artista, senhor, calma aí Tá gravando tudo, tá gravando tudo Tá gravando tudo Sem necessidade Tá gravando tudo Tá gravando tudo Gravei tudo Gravei tudo Gravei tudo Sem necessidade Ligou ao vivo, parceiro Não tem internet, cuzão Não tem internet Não tem internet, viado Sem necessidade Olha lá o que tá fazendo Cubiel, mano Olha o que tá fazendo Cubiel Olha o que tá fazendo Cubiel Tiração, mano Tiração, mano Tiração, mano Ô, você é louco, mano Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Grava eu aí Pode gravar, filho E aí, senhor Pra que isso, senhor Não tem necessidade Vai pra cima Que polícia, cara Vai tomar os cofos Ninguém quer ver Pra cima de polícia, não, senhor Não tem necessidade disso, não Olha lá Ô, mas, senhor Precisa colocar a mão em mim, não Só não encosta em mim Que eu tô ameaçando ninguém Não, jamais Jamais Tá lá, tio